Depois de mais de seis anos, a quadra do Colégio José Veríssimo, em Rolim de Moura, é concluída e inaugurada. Segundo a atual administração, essa é uma das obras que estavam paradas já da gestão anterior e que o atual governo prometeu finalizar. Essa obra aqui tem em torno de 100 mil reais de recurso próprio do município, é dinheiro seu, viu cidadão? É dinheiro seu, que na época, se fosse terminada a obra, terminaria com o dinheiro do governo federal. A obra ficou parada há muitos anos, a burocracia não me permitiu que terminasse a obra antes, agora que a burocracia pública é permitir que fosse terminada a obra. Vê que na escola João Batista tem uma obra igualzinha a esta, com 70% pronta e não podemos utilizar a obra. Por quê? Porque o governo federal não liberou ainda que eu terminasse aquela obra. Hoje é um motivo de festa, de alegria, porque é uma conquista, né? Você vê uma quadra dessa, o padrão de pintura, de alambrado, a gente vê assim, é uma quadra de primeiro mundo. A comunidade ganha muito com isso. As crianças, a gente tem tido um resultado bom nos jogos escolares, representando a escola, o município no Campeonato Brasileiro. Então a gente merecia uma quadra dessa, a comunidade merecia. A obra teve início no começo de 2013, entretanto, a empresa licitada não concluiu o trabalho, tendo assim que ser feito novamente todo o serviço burocrático para reiniciar a construção da quadra e hoje ser finalizada e entregue à comunidade do município de Rolim de Moura. Nós tivemos que fazer adequações no piso, que a primeira obra estava danificada e com um problema seríssimo, nós tivemos que refazer. E hoje a gente pode aqui estar percebendo o resultado do trabalho, né? As crianças vão poder utilizar com qualidade um espaço para eles, para que eles possam se desenvolver no dia a dia educacional, que possam utilizar com a comunidade, né? Para fazer interação com a comunidade. Nós temos uma equipe aqui de profissionais excelente, sabe? Projetos educacionais excelentes, atletas aqui, assim, nota 10. Nós temos alunos que são referência em várias situações, Olimpíada de Matemática, Joer, sabe? Interagindo a parte educacional com a parte esportiva, porque o aluno pode praticar um esporte e ele vai praticar e vai aprender. Então nós temos excelentes resultados nessa escola e saber que a comunidade tem algo a mais para poder proporcionar os seus alunos, hoje eu fico muito feliz e grato por estar fazendo essa entrega.